MÚSICA 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 Vem cá pessoal, daqui é o Cílius, os vindo a mais um vídeo, pois é desta vez NBA 2 K17 e mais um episódio com Cílius Martins E amigos, temos nova equipa, o Cílius teve que fazer tudo de novo, já sabem o que é que se passou Não vou estar a explicar, e olhem quem é que saiu no draft desta vez Chicago Bulls, o Cílius ainda não fez um único jogo Porque o primeiro é logo contra os Boston Celtics E o Cílius queria trazer para vocês, apesar de daqui a 3 ou 4 jogos também temos outra vez O Boston, mas o Cílius depois irá fazer uns quantos em off, ok? Para estarmos mais ou menos no ponto da situação que já estávamos na outra série Vou sim trazer este jogo hoje Foi assim, a sorte escolheu, já sabem que o Cílius não teve hipótese de escolher o whatever Ok, temos um jogo de já, já, já Porque o draft é mesmo assim amigos, o Cílius fez a universidade, joguei pior, joguei pior Isto saiu uma equipa melhor, é sorte amigos, também Tem a ver em conta com os piques, tem a ver em conta com muita coisa Mas pronto, foi o que calhou E ainda bem, o Cílius fica mais contente, claro que o Chicago Bulls é uma equipa que o Cílius gosta A seguir aos Celtics, é a equipa preferida do Cílius Espero que vocês tenham curtido amigos, deixem likezão, apoiar esta série da NBA Vai ser 3, 4 episódios por semana E convém que o pessoal do NBA Põe em todos os vídeos, ok? Vamos lá Oh, John Rondo, um dos meus jogadores preferidos Contra Isaiah Thomas, que é o outro dos meus jogadores preferidos Meu Deus Aqui está, Boston já começou com uma vitória Chicago Bulls é o primeiro jogo Aqui está, Boston 7, Chicago 10 Justice também veio com Cílius Martins para os Bulls Justice que já fazia parte da equipa dos Bucks na outra E agora Meretic Vai meter duas bolinhas lá dentro Duas bolinhas? Não, uma bolinha, mas que vale 2 pontos Parece que eu não estou a jogar na minha posição Mas para já, para já não é muito bom Mas estou aqui, se calhar que vou ter menos tempo de jogo do que tinha nos Bucks Porventura Bem, 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 bem Invite Justice A bola não entra Tentar ali o triplo, logo a primeira bola Falta agora aqui os Celtics Jeremco Há aqui alguns jogadores que já não estão certos Portanto, dos Bulls Jimmy Butler não saiu Por um lado ainda bem Nós agora apanhamos aqui Jimmy Butler Nos Bulls Ficava um pouco feio ver Jimmy Butler No caso de DeMarcus Cousins, por exemplo Vai estar aqui nos Kings E ele já está Nos New Orleans Pelicans E agora aqui assiste Justice Young A meter a bola lá dentro de 3 Para a assistência para Siles Martins Siles Martins que não está a posto de 4 Se não estão em erro Eu quero marcar o Smart Que é um jogador muito forte Bola para 3 E vai entrar Gando de bola Agora aqui Gando de triplo também Os Bulls A responder Ainda mesmo a moeda Ninguém me marca Bola para 3 Mas não entra Mas não entra Agora vamos ter as dificuldades O que ele vai ter? Pois Os jogos que eu fizera em off Vamos meter já Mais ou menos como já estava Siles Martins já estava a fazer Joguinhos bem por reis Nos Bucks Bola aqui em green Vai acabar o primeiro período Vai de 3 Mas a bola não entra E aqui Muito bem no rebound Número 6 dos Bulls Está feito o primeiro período 11-15 Pontos, poucos pontos Siles Martins O número 34 Aqui já pode ser o número 34 Porque nos Bucks É Giannis Ela tenta o compo O número 34 Nos vamos no banco Vamos ver Depois entramos Parece que os tempos de jogo Não estão como o Siles Tinha na outra Está com 5 minutos Acho que cada período Não sei se É melhor o Siles alterar Mas agora inicialmente Por isso é que os pontos Vão ser menos e tal Não sei como é que vocês O que é que vocês acham Mas digam aí nos comentários Eu acho que não é possível Alterar isso Por isso Deixem nos comentários E conforme vocês Disserem O Siles vai pôr Muitos momentos Para escolher Mas na sua visão Steve O que você acha É o momento definido Para este Frenso de bolsa Desde um ponto de plano Você não pode ajudar Mas pensar Quando Michael Jordan Há o pão E o pão E a bola lá para dentro What the hell Que tribo Os bolos a ganharem vantagem Agora estamos de jogar Com o Vondo Por exemplo O Vondo Está na posição De bolso de guarda E eu não estou E a Green A bola não entra Bem defendido What the fuck Só falta a bola vai entrar Não, não vai Ela quando fica ali Não entra Ui, falhou Isto é É um excelente lançador Este número zero Também falta agora o nome É o Bradley Agora sim Opa, Mirotic Justice 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 a não A ser ali um pouco egoísta E a coisa a não voltar Atenção, Green Baixo do sexto E mete bola Para dois pontos 18 para Boston 22 para Chicago E temos aqui um jogo Equilibrado Nós estamos Bastante no início What the fuck O que é que não passaram a bola Uma jogada Vinda assim Por Justice E distribuindo o negócio Para o seu segmento É uma jogada O outro A bola Diga O outro A bola É uma jogada E agora o Green É uma jogada É um jogada Isto é um jogada Bola a bola A bola Ah, sério, damn shit, não lancei a tempo, não sei, não sei, 24-20, putagem para os bolos, vamos embora amigos. Boston, gostava muito de um dia ir a Boston. Bumba, vai ficar os homens desafundantes. Bem, parece que já acabou o primeiro jogo, para Silvio Martins entrar no primeiro e no segundo período, que é o normal no início. Com pouco tempo de jogo, a está-se cada área é mesmo melhor nós aumentarmos, nem que seja agora. E uma vitória para o Chicago Bulls, jogos a períodos de 5 minutos, 71 pontos, 63, nada mal. Amigos, por isso deixem o feedback nos comentários e ver o what's up, como é que vocês querem, como é que vocês não querem. E vemos por aí, provavelmente depois da manhã temos um episódio da NBA. Foi um bom jogo, vocês. Bom jogo lá, Jess. Aqui Silvio Martins agora, com umas coisas diferentes. Que é já o próximo jogo, Silvio Martins que foi pouco utilizado ainda assim, mas vamos ver amigos, nos próximos episódios o que é que acontece. Vocês sabem que se vocês não tem graça nenhuma, até a próxima e... Fui! Fui!